Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, em Brasília, o lançamento de um fundo para ações de inclusão social e produtiva na Amazônia. Vamos acompanhar. Dando início a esta cerimônia, fará uso da palavra o Ministro de Estado do Meio Ambiente, Edson Duarte. Excelentíssimo, Sr. Presidente, Michel Temer. Quero cumprimentar todos os ministros, parlamentares, senhoras e senhores. É uma satisfação estarmos realizando essa solenidade. O lançamento desse chamamento público mostra que esse governo está empenhado em consolidar políticas públicas integradas para promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira. A criação das reservas extrativistas estava paralisada desde 2004. Essa gestão criou quatro dessas importantes unidades de conservação de uso sustentável, abrangendo mais de um milhão de hectares. Isso dentro de um universo de 14 unidades de conservação criadas ou ampliadas por esse governo, nos vários biomas brasileiros, totalizando mais de 94 milhões de hectares. E há outras resexas a serem criadas ou ampliadas em curtíssimo prazo, que vão acrescentar mais 120 mil hectares a essa categoria de unidades de conservação tão importante para o Brasil. É um território protegido, onde as atividades produtivas têm foco na economia voltada à sustentabilidade da população ali residente. Estituídos em abril deste ano, o Plano Nacional de Fortalecimento das Comunidades Extrativistas e Ribeirinhas e a Comissão das Reservas Extrativistas Federais. São instrumentos que o governo federal criou para atender antigas demandas, que incluem políticas de saúde e educação, regularização fundiária, o aumento da produção com foco na elevação da renda e o desenvolvimento de mecanismo para a estruturação das cadeias de produtos da sociobiodiversidade. Para tanto, também fortalecemos a política de garantia de preços mínimos para os produtos locais. Demos um salto com o aporte de 12 milhões de reais para atender as comunidades produtoras e estamos trabalhando para fortalecer as cadeias produtivas de interesse dos povos e das comunidades tradicionais. Assinamos recentemente mais um programa de cooperação técnica Brasil-Estados Unidos, que intensificará nossa atuação na conservação da biodiversidade em unidades de conservação na Amazônia, com recurso da ordem de 80 milhões de dólares. Entre as ações previstas está a estruturação de cadeias produtivas, de produtos como açaí, pirarucu e a castanha do Brasil. O Ministério do Meio Ambiente, que cumpre com rigor a dura missão de combater o desmatamento ilegal nos nossos biomas. Também monitora quem respeita a lei e protege as florestas nativas. Estamos trabalhando a política que chamamos de municípios mais, com vista a dar atenção especial a todas as comunidades que moram, vivem, residem e protegem a floresta. Em outra frente, estamos trabalhando, em um acordo com o Ministério do Turismo, na concessão de serviço de apoio à visitação nos parques nacionais. Já lançamos o primeiro edital para o Parque Pau Brasil, na Bahia, e estamos finalizando outros seis, também com potencial turístico. São iniciativas que movimentam as economias locais, gerando emprego e renda, e mais o apoio à conservação ambiental. Essas ações trazem impressa a marca desse governo, que prima pela consolidação da política e das práticas integradas pelos diversos ministérios, em torno de agendas comuns, em benefício da população brasileira. Muito obrigado, parabéns, presidente, parabéns a todos aqueles que dão mais um passo, um importante passo na consolidação de políticas em benefício das nossas comunidades tradicionais e do povo brasileiro. Muito obrigado. Em seguida, ouviremos o ministro de Estado do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrani. Senhor presidente, senhor ministro da Casa Civil, Iseu Padilha, senhor ministro do Meio Ambiente, senhores demais ministros, colegas do MDS, pessoal do Meio Ambiente, Vitor do MDS. Acho que o presidente Diogo não compareceu, porque ele vai ter que assinar o cheque hoje. Mas, enfim, presidente, para todos aqueles que dizem que o governo parou, que a gente está paralisado no final do seu mandato, eu quero aqui dizer um sonoro, não. Nós continuamos trabalhando e faremos assim até o dia 31 de dezembro, presidente. Com lealdade, com firmeza, com trabalho diário, para manter todas as atividades do desenvolvimento social, seja do Bolsa Família, seja da construção de cisternas, seja da manutenção do PAA, seja do BPC, enfim, todas as ações que o Ministério do Desenvolvimento Social, seja no INSS, no avanço da revisão de benefícios, e ainda temos muitas entregas por fazer dentro do seu governo. E hoje, presidente, nós damos um passo importante e mais uma iniciativa que é inédita no país, uma iniciativa do seu governo, que é uma parceria, a primeira delas, uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e o BNDES. Nessa parceria, o Fundo Amazônico, gerido pelo BNDES, investirá 146 milhões de reais, o MDS 16 milhões, e nós vamos fazer, como já repetindo, algo diferente, algo inédito, que é a construção para atender 23 reservas extrativistas na Amazônia, nos cinco estados, de cisternas, um modelo diferente de cisterna, que é uma cisterna acoplada a um módulo sanitário com fossa séptica, e mais do que isso, presidente, com assistência técnica por dois anos para aquelas comunidades, para aquelas famílias, para que elas possam desenvolver agricultura sustentável, que respeite o meio ambiente, que possa ter uma sustentabilidade de longo prazo. Parece uma contradição dizer que a gente está colocando água potável na Amazônia, que é onde a água é tão abundante, pois a água potável não é tão abundante assim. Então, essas reservas, esses locais, essas comunidades isoladas têm dificuldade, sim, de obter água. E a tecnologia envolvida é a captação de água da chuva, a reserva dessa água nas cisternas, e a distribuição para consumo humano, para a manutenção do banheiro, vamos dizer assim, das instalações sanitárias que as pessoas não têm acesso, e também para a produção, para a pequena produção animal, inclusive, lá. Então, nós estamos levando o quê? Não só água, presidente, nós estamos levando inclusão produtiva, nós estamos levando desenvolvimento econômico, desenvolvimento social sustentável, que é o que nós temos feito no dia a dia do Ministério do Desenvolvimento Social, inclusive com o Progredir, que, como já foi dito aqui, já conseguimos fazer 3 bilhões e 300 milhões de reais para 1 milhão e 100 mil famílias, todas elas do Cadastro Único, 60% do Bolsa Família, e essas pessoas também são pessoas que estão dentro do Cadastro Único, são pessoas que são pobres, são vulneráveis, e que têm sido o objeto da maior atenção do seu governo e do nosso Ministério. A parceria também com o meio ambiente é extremamente importante, porque nós conseguimos auxiliar o meio ambiente a preservar a Amazônia, a preservar a nossa floresta, a biodiversidade, o bioma todo, e, enfim, é um grande passo que o seu governo dá pela primeira vez, eu vou repetir, é pela primeira vez na história desse país que vai se construir uma cisterna para acesso à água para essas populações tão vulneráveis que estão lá. Então, é mais um passo, mais um avanço na direção de uma melhor vida para o povo brasileiro, especialmente para aquelas comunidades mais vulneráveis. O senhor está de parabéns, presidente, nós queremos agradecer aqui profundamente o BNDES, o esforço realizado pelo secretário Caio, pela secretária Lilian, e por toda a equipe do Ministério, que tornou possível esse acordo histórico com o BNDES, que vai certamente garantir um grande avanço social lá na região amazônica, tantas vezes esquecida nas nossas políticas. Muito obrigado. Nesse momento, o ministro de Estado do Desenvolvimento Social assina a edital de chamamento público para a seleção de organizações da sociedade civil para a implantação de tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano, produção de alimentos e inclusão social e produtiva na Amazônia. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Eu quero cumprimentar os meus amigos do Pagília, o doutor Quarto Jardim, o Roberto Beltrame, o Marco Jorge, o Edson Duarte, o Ira Gonçalves, os companheiros do BNDES, e dizer muito rapidamente, e naturalmente reproduzindo o que já disseram ambos os oradores, que há uma integração, deputado Evandro Moussi, há uma integração absoluta entre vários órgãos do governo federal. Dela participam Desenvolvimento Social, BNDES e o Meio Ambiente. E, naturalmente, tudo passando pela Casa Civil e por outros órgãos do governo. Essa integração tem sido também uma marca do nosso governo, porque nós temos descentralizado muito as nossas atividades e, por isso, a rapidez, a celeridade até com que essas medidas são tomadas. E a originalidade, da medida que aqui foi apontada pelo Alberto Beltrame, regiões mais desguardecidas, mais vulneráveis, agora ganham água potável, inclusive na sua expressão. Portanto, água de qualidade. Interessante quando se fala na Amazônia, repito aqui as palavras do Beltrame, a impressão que se tem que não é preciso cuidar disso. Mas, quando se fala nessa matéria, está se falando numa matéria referente à saúde, praticamente. Ou seja, garantir uma água adequada para aquelas regiões. São famílias dispersas na Amazônia e em regiões remotas. Não é para Manaus, não é para Manaus, é nas regiões remotas. Então, eu quero, neste momento, cumprimentar a todos que participaram deste episódio. Dizer que o Diogo não está aqui porque está em Washington, mas o cheque está garantido. De modo que está aqui avalizado por todos quantos estão nessa reunião. Quero cumprimentá-los e me permitam também, apenas para concluir, que nós temos tido, ao longo do tempo, uma preocupação muito grande com todas as carências sociais. Não foi sem razão que, ao longo do tempo, prestigiamos, por exemplo, o Bolsa Família. Não é verdade? Até por sugestão, anteriormente, do Terra e agora do Beltrame, nós, logo no início do nosso governo, nós aumentamos o valor do Bolsa Família. Naquela oportunidade, acima da inflação. E, de igual maneira, no segundo momento, quando, mais uma vez, aumentamos acima da inflação. Mas, na convicção de que a verdadeira inclusão social se dá por outros meios, que não apenas o Bolsa Família, nós conectamos ao Bolsa Família um programa também nascido no desenvolvimento social, a que se deu o título muito adequado de progredir. Porque a ideia de progredir é a ideia da inclusão. Então, a primeira, houve até uma solenidade aqui no Palácio, em que empresários dos mais variados setores estiveram aqui comprometendo-se na possibilidade de empregar filhos daqueles que são bolsistas família. E, hoje, acho que ultrapassa a marca de 200 mil contratados. Portanto, estes é que, ao progredirem, é que, na verdade, revelam a verdadeira inclusão social. Mas não foi só. Nós, num primeiro momento, abrimos um crédito especialístico de 3 bilhões de reais para empréstimos àqueles que ganham até metade do salário mínimo. E empréstimos até 15 mil reais para a instalação de pequenos negócios. Estes 3 bilhões geraram empréstimos de 1 milhão e 100 mil empréstimos. Portanto, um sucesso absoluto. Tal foi o sucesso que, logo em seguida, nós abrimos novo crédito de 4 bilhões, que já está sendo utilizado e deverá atingir, proporcionalmente, talvez 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil empréstimos. Esta é a verdadeira maneira de incluir as pessoas no meio social. Sem deixar de recordar o que agora está sendo feito com a liberação do PIS-PASEP, que vai permitir que milhões de pessoas busquem valores que são seus, não são do Estado. Estão lá congelados, meus amigos, minhas amigas, desde 5 de outubro de 1988, quando, na verdade, não se falou mais em PIS-PASEP. E isto vai injetar mais de 20 bilhões na economia brasileira e vai alcançar também milhões de brasileiros. De fora parte, a liberação que fizemos tempos atrás do Fundo de Garantia das Contas inativadas. E a palavra inativada já diz tudo. Quer dizer, é uma conta que estava paralisada, não é? Não é do Estado, é do trabalhador. Isto liberou, como sabemos todos, cerca de 44 bilhões de reais para 25 milhões de trabalhadores. E, sobre mais, nós também cuidamos de modificar a forma de remuneração de rendimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que tem permitido, como permitiu agora relativamente ao primeiro semestre, uma liberação para os trabalhadores de metade desse rendimento, que importa em 6 bilhões e 200 milhões de reais. A cada semestre, nós estaremos liberando essa parcela para os trabalhadores brasileiros. E a outra parcela, que é a outra metade, de igual maneira, 6 bilhões e 200 milhões de reais, que ficam na conta também à disposição dos trabalhadores do futuro. Isto apenas para dizer daquilo que ambos disseram, das nossas preocupações sociais e, de igual maneira, das nossas preocupações ambientais. Então, quero cumprimentá-los mais uma vez. E não posso deixar, neste momento, meus amigos e minhas amigas, de fazer menção a um fato que acabou de ocorrer. Um atentado em relação ao candidato Jair Bolsonaro, em juiz de fora, que já recebeu a nossa solidariedade. A Polícia Federal e a Polícia Local já estão trabalhando nessa matéria, foi agora há pouco, mas isto fez com que eu falasse com a assessoria de imprensa do candidato, mas isto revela algo que nós devemos nos conscientizar, porque é intolerável, exatamente a intolerância que tem havido na sociedade brasileira. É intolerável que as pessoas falseiem dados durante campanha eleitoral. É intolerável que nós, vivendo num Estado democrático e direito, que não haja a possibilidade de uma campanha tranquila, de uma campanha em que as pessoas vão e apresentem os seus projetos, porque ninguém vota em candidato. Este é o grande equívoco. Votar em candidato é coisa de cultura atrasada. Você tem que votar em projetos. E, para votar em projeto, o candidato precisa circular pelo país. Eu relato este fato apenas para não deixar passar em branco este episódio triste, como éramos, lamentável, para a nossa democracia. Mas que ele sirva de exemplo, e se Deus quiser, o candidato Bolsonaro passará bem. Temos certeza que não haverá nada mais grave, ou esperamos que não haja nada mais grave, mas que sirva de exemplo para que as pessoas que hoje estão fazendo campanha percebam que a tolerância é uma derivação da própria democracia. É a derivação do chamado Estado de Direito. Nós não temos Estado de Direito se houver intolerância. E intolerância, muitas e muitas vezes, deriva, exata e precisamente, da falta de cumprimento do texto legal, de falta de cumprimento da Constituição brasileira. Portanto, eu faço este registro, com tristeza, ao mesmo passo que registro, a alegria de participar deste evento, patrocinado pelo Desenvolvimento Social, pelo Meio Ambiente e pelo BNDES. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, a assinatura do edital de incentivo para ações de inclusão social e produtiva na Amazônia. O ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, explicou que o objetivo é promover o desenvolvimento sustentável e a elevação da renda da população local. O presidente Michel Temer destacou a construção de cisternas em 23 reservas extrativistas. Mais informações você acompanha ao longo da nossa programação. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.